A Polícia Militar de Floresta prendeu um jovem de 21 anos a acusação, tráfico de drogas. Michael Douglas Duarte foi preso na Vila Bom Sucesso. Com ele, os policiais apreenderam 40 pedras de craque. Tava tudo empaladinho pra venda. No celular do moço, tinha várias mensagens e contatos de usuários de droga. A equipe da RPA da PM tava de butuca ali, vigiando os passos do jovem há mais de um mês. E ontem deram o bote, conseguiram dar o flagrante. Tava tudo empaladinho pra venda.